Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele e meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius tio das amizades aqui com vocês. Exatamente, Alanius friend aqui, porque nós temos que trazer mais conteúdos de Mortal Kombat New Era pra vocês, desse mugim delicioso aí que o pessoal criou muitas coisas bem criativas, algumas um tanto quanto zoadinhas, mas no conjunto da obra tem muita coisa legal também. E hoje é dia da gente trazer pra vocês, pessoal, os friendships nunca antes vistos aí no Mortal Kombat, nos clássicos, porque como a gente já trouxe aqui em vídeos anteriores desse Mortal Kombat New Era, a galera pega muita coisa ali da era 3D e tudo mais, dos jogos 3D, trazem pros clássicos os personagens que estavam ali e não estiveram nos clássicos principalmente, e eles fazem essas coisas bem criativas e legais pra nós, então já aproveita aí pra deixar o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então já regaça esse sininho aí pra não perder nada aqui no canal e acompanha as nossas lives que estão acontecendo aí basicamente todos os dias às 19 horas. Então vamos lá, meu querido Alanius, a tela já está devidamente preparada aqui pra gente poder começar a ver e a gente vai seguir aquele esquema que a gente fez nos últimos vídeos aí. A gente vai deixar tocar e a gente vai comentando por cima aqui à medida que a gente vai vendo, beleza, pessoal? Então, sem mais delogos, Alanius, simbora, meu amigo. Começando com noobs. Ah, bolichezinho, hein? Mano, da hora. O noob tinha? Friendship? Eu não lembro, cara, mas eu queria só comentar que naquele anterior ali, a sombra se confundiu com o boneco, né? É. Olha o personagem Magnectro. Meu Deus, o pessoal inventa uns personagens que é muito doideira. Nossa, mano. Agora que eu me toquei. Ó, Kunglau. Ah, mentira. Esse é clássico, hein? Ó. Ué, antes o cachorrinho só ia, mas não voltava, não. Pelo menos ele não matou o cachorro nessa aí. Exatamente. Pô, olha esses adereços no braço do Kunglau que da hora que eles colocaram, mano. Eita, nós. O que é isso? Ué? Ah, Marcos. Caramba. Ah, eu vou falar pra isso aí que nos outros isso aí era Fatality, hein? É, então. O Animality, né? A Kitana, que vira com ele, pô. Ó, o Conchi. Franchinho do Conchi, meu Deus. Com a skin do... Ó, mano. O Conchi manja de um sax, hein? Mano, é a skin do... Do quatro? É. Do, 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 daquele do Sub-Zero lá do... Ah, do Mythologies? Sim, sim. Ó, o Hydro aí, ó. O Hydro. Nossa, eu tava falando do Sub-Zero? Save the Water. Salve a água. Que da hora, mano. Hein? Nossa. O canto em Friendship, cara? Como assim? Ah? Meu Deus. Que da hora, ai, o Hino. É. Nossa senhora, já deu... Aí, pronto. Aqua. Aqua. Nossa. O cara é um pato, mano. Pô, da hora, hein, velho. Que da hora. Ó, ficou criativo pra caralho essa daí, velho. Ah, não, não. Ó, a musiquinha. Pô, legal, velho. Ó, Cassie. Da hora, mano. Ó, Cassie. Cassie decente essa aí. É, mano? Ah, eles pegaram o Sprite da... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eles fizeram uma dancinha pra ela, mano. Que da hora. Mano, eles pegaram o Sprite da Carrie Hoskins pra fazer aquela cast. Ficou da hora demais. É mesmo, é verdade. Não tinha reparado, não. Eita, que isso tá chovendo, cara? Ó, que bonitinho, mano. Tá fazendo florzinho. Adaptaram o Friendship da Milena do Mortal 2. Ah, da Milena, pô. Verdade. É, ué. Ó, Fugido. Ah, mano. Como é que esses caras inventam essas coisas, velho? Nossa, muito bom, mano. Ó, Dark Raiden. Dark Raiden. Brabo. Ah. Pô, da hora. Muito bom. Classicaço, velho. É. Ó, vamos ver o próximo aí. Ó, Tânia, mano. Clássica. Olha só. Ó, copiando a Milena aí, pô. É. Ó, eles usaram a vozinha do DMK4. É. Again. Emeralds. Caralho, mano. Ah, mas eles arrumam tanto personagem, mano. Ó, também é igual da Milena. É. Nossa, veio a Greenpeace isso aí, caralho. Ah, é muito bom. Olha a Sonya clássica, filho. Olha, a primeira Sonya. Eita. Enganou bonito, hein. É. É. Que da hora. Que da hora, mano. Que da hora. Cyrax. Caramba. É o Cyrax humano. Que da hora, mano. É. É. É o Cyrax doll. Padrão, né? Classicão dos ninjas da MK2, mano. Essa daí. É. Que da hora. O human que é o Cyrax, velho. Olha o Sub-Zero robô. É. Ah, mano. Zoou, hein, filho. Colocaram o narizinho dele ali. Que da hora. O Chrome. Pô, esse é um personagem que eles deveriam trazer pros Mortal Novos, né, mano? Poxa. Mano, todo mundo fala desse boneco e quer ele, tá ligado? É. E com direita, o Cindy Pelúcia lá. É. Olha lá. Liu Kang, básico. Tá. Tranquilo. Reprodução muito boa, dicas de passagem. Sim. Muito da hora. Olha a carinha dele. É. A cara é de pimpão. All Tremor. É, rapaz. Eita. Que da hora, mano. O cara invocou a cama. Bota o outro pra dormir, que da hora. Ó, Sub-Zero. Ó, Sub-Zero. Ó, que da hora, mano. Da hora, né, mano? Olha o cenário, véi. Nossa, mano. O cara assustou com um boneco de gelinho. É. Esse daí eu acho que alguém tinha, né? Tinha. Eu não lembro quem. Eu acho que era no Mortal Kombat 3. Ace, é. É. Nossa. É o mesmo sprite, cara. Assassin. É. No Smoking Allower. Não, é previsto fumar. É. Aí, ó. Conscientização, hein, povo? É também o trocadinho, porque ele fica soltando fumaça, né? Avenger Ice. Avenger Ice. É. Ué. Ué. Entendi essa, não. Ué. Entendi, não. É a ver o Kit Thunder com o boneco. Ó, se vocês estão vendo, é o Bruce Lee. Bruce Lee, mano. Imitando ali o quem, ó. Ah, é muito bom, mano. Você conseguiu fazer a voz Bruce Lee, mano. É, então. Que louco, cara. Ó. Ó, o Rain robô. Que da hora. Ele fez um aquário, mano. Olha. O bichinho lá dentro é um Nemo, né? Alimei, cara. É, mano. Pô, mal da hora, cara. Porra. Que da hora, velho. Não, e eles pegam, assim... Quem que faz esse daí? Isso daí eu já vi também com algum boneco, mano. Ixi, cara. Ixi, cara. Ixi, cara. É, boa. É, faz no Mortal 3. É. Acid. Nossa. Ué, que isso? Tá dando curto ali, hein, fi? Muito mesmo. Ué, que isso, mano? Ele ativou uma música no braço ali, foi? Tá bom, né? Ok, então. Dançando um tecno. É. Ah, o Dramin. É, Dramin. Não faz falta nenhuma. Vai ser um frango? Ah, os mosquitos indo no frango, mano. Da hora isso aí, hein? É muito criativo, velho. Muito criativo. Da hora isso aí, hein? O cara deve ter tido um trampo fazendo isso aí. É, então. Snake, velho. Puta merda. Ih, vai ser uma cobra? Ué, a cabeça de um robô do Acid. É, a cabeça do Acid, mano. Que bizarro. Ah, tem uns assim que são muito viajados, né, velho? Né? Leviatã. Leviatã. É. Ah, esse eu lembro. Sector, né? Sector, exatamente. Ele mesmo. E o outro tá tendo um curso louco ali também, hein? Tá. Olha o Reiko, mano. Que da hora. Ficou legal, né, velho? Que porra é essa, mano? O que ele tava fazendo ali, mano? Ah, ele limpou o negócio na cara dele, no olho, lá. É. Cara, que da hora, mano. Olha o Reptile do 4. Pô, tem umas paradas que eles fizeram que ficou muito legal. Olha. Ele faz isso no Ultimate, não faz? No Ultimate tem Friendship também. Tem, tem. E é esse daí mesmo. Só que ele faz aparecendo, né? É. Ele só... Dagon, caralho. Mano, eles fizeram todo mundo da era 3D pro clássico assim, ó. Adaptado pro clássico. Ficou muito legal. Nossa, mano. Ele acendeu uma fogueirinha só? É. E deitou ali, agora, aí levantou. Ué? Porra, cair aí é complicado, hein? É, mano. Smoke. Smoke. Ah, mesma coisa. É, o mesmo do outro. Ah, ele para de soltar fumaça. É. Legal. Não é mesmo, cara. Agora que eu reparei que o Fluminati sumiu. Que da hora. Olha o Havik, cara. Foi bom, hein? Ficou. Ele virou uma galinha. Nossa. Que coisa horrível, mano. Que nojo. É porque ele realmente vira os membros, né? No jogo. É. Que nojo. Olha o Céu, Alans. Pô. Alans, velho. Opa, classicão. Clássico, clássico, clássico. Alans faz arco-írio até hoje, hein? Tinha até fazia um aqui. Ó. Ó, Fred. Você reparou que a movimentação dele em termos de frames está maior do que a dos outros? Verdade. Ele montou a banquinha. Sacanagem, hein, mano? É. Gente. Não dá hora que o do do Scepter faz barulho de alarme de carro, mano. É. Ó, Safira. Safira. É uma torta. É. Isso é legal, você joga na cara da... É. Verdade. A Kitana faz o bolo, né? É. O baraca. Eu não lembro, você acredita? Qualquer zão clássico da massa. Ué, rechamou todo mundo? Mugen Power. Mugen Power. Ó, que da hora. É. Pegando todos os Scorpion. Que da hora, mano. Pô, ficou criativo, velho. Pra caralho. Ficou. Ficou, sim. Nossa, o Kai, velho. Pegaram do Mortal 4, velho. Foda-se. Mas que isso, mano? Olha lá as anavezinhas ali, ó. Ele tá tentando atirar nelas. Ah, meu Deus. Agora que eu reparei. Caraca. Que horrível. Nossa senhora, mano. É, essa daí realmente, né, meus amigos? Ficou meio esquisitinha. Mas é isso, mano. Esses aí foram os Friendships nunca antes vistos de Mortal Kombat. Porque, obviamente, a gente teve alguns clássicos aparecendo ali. Não tinha como não deixar de ter, né? Nos personagens que a gente já conhece. Mas muitos ali, eles acabaram meio que criando novos, né? Porque o Friendship parou de acontecer por um longo tempo aí. Desde os clássicos. Na Era 3 deles não colocaram mais. Só foi voltar mesmo, de fato, no Mortal Kombat 11, né, mano? Porque no 9 só tinha Bay Ballet, até onde eu lembro. É, fizeram um trabalho muito legal. Você vê na questão do detalhe, né? O Mugen, não sei se o pessoal sabe como mexe com o Mugen. Mas você precisa pegar os sprites, montar as animações. E aí, ali tem um aplicativo especial que você cria, né, as animações no formato que o Mugen entende. E aí, você vai lá e programa depois pra chamar elas na ordem certa e tudo mais, né? É quase igual você programar um jogo do zero ali no Unity. Mas a diferença é que o Mugen, ele já tem ali a... Ele já é uma engine própria ali pra jogo de luta. Mas todo o restante, né, os caras tem que fazer na mão. Então, puta, não trabalha, sabe? E ficou bem legal. Apesar de algumas coisas, né, a gente perceber que o cara foi criativo, mas a ideia não foi tão boa assim. Então, no final das contas, acho que a execução de todos ficou bem legal. Exatamente, meus amigos. Então, espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho trazendo conteúdo de Mortal Kombat New Era, esse Mugen delicioso aí. Como a gente falou, a gente vai trazer mais pra vocês aqui ainda. Tem de Fatales um monte pra poder trazer compilados. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses dos friendships aí. Se vocês estão curtindo esses conteúdos, esse feedback é sempre importante. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma